Esse rapaz foi tirar o seu enxame de abelha que tem ferrão, sem roupa, sem nada. E olha só o que aconteceu. Antes de tudo, já segue a gente, já segue a página dele também no Instagram, apiário medeiros. Bacana? Pra você entender o passo a passo e porque ele conseguiu fazer dessa forma. Vamos lá então. O enxame que ele pegou é um enxame migratório. Igo, como assim? Esse enxame entrou dentro de um tambor. Enxame migratório é quando ele vem de algum lugar e ele pousa naquele local pra ele descansar. E geralmente ele fica ali, faz o seu ninho, constrói os seus favos, tá bom? Porque ele não consegue voar mais, ele fica bem cansado. E é nessa hora que ele cansa que é a hora que a gente entra pra fazer a captura. E você pode observar que ele esperou esse momento pra fazer a captura. Olha lá, retirou o tambor, balançou o enxame dentro da caixa correta com quadros com cera.